Estava demorando para começar, viu, pessoal? Mas começou. O senhor Wellington Dias, que foi governador aqui do Piauí, se notabilizou pelo índice precaríssimo de desenvolvimento econômico, social, cultural do nosso Estado, uma supremacia política acima do comum. São 20 anos ou mais de reinado do PT, onde ele bota quem ele quer no governo do Estado, onde ele se reelege quantas vezes quer, se elege senador, coloca gente que não tem voto nenhum como a Regina Souza para ser senadora depois governadora, coloca um janota para ser governador, como é o caso do Rafael Fonteles. Agora está aqui a matéria do jornal O Globo. Ministério contratou empresa apontada como laranja para fornecer 25 mil cestas básicas à população Yanomami. Pasta do desenvolvimento social, sob o comando de Wellington Dias, diz não ter efetuado pagamentos de 12,1 milhões e que deve rescindir acordo. Talvez porque houve a divulgação da imprensa, a divulgação do jornal O Globo, que também é estranhíssimo porque o jornal O Globo é ali da base de apoio do suposto governo Lula. Ele não pagou, mas contratou. E certamente poderia ter pago se não houvesse acontecido a denúncia, que foi repercutida aqui no Estado do Piauí pelo portal AZ e nenhum outro veículo de comunicação, exceto o portal AZ e o nosso canal aqui, que estamos falando sobre isso a partir dessas matérias que observamos na imprensa nacional e estadual. Mas o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social assinou no início de abril um contrato de 12,1 milhões com uma empresa considerada laranja para entregar 23.500 cestas básicas assoladas por uma crise humanitária. A fornecedora é suspeita de ser usada para burlar licitações no governo anterior, no governo Bolsonaro. Ela é acusada e eles acusam o Bolsonaro de várias irregularidades. Mas na hora de contratar uma empresa que também teria sido contratada pelo Bolsonaro, que também teria sido contratada sob suspeita, eles não hesitam em contratar. Eles contratam também. Ah, mas eu não paguei. Sim, mas contratou e poderia ter pago. Ela está na mira de uma investigação do Tribunal de Contas da União. A empresa. Documentos revelam que a pasta sabia dos indícios de irregularidades e mesmo assim decidiu seguir adiante com o negócio, firmado com dispensa de licitação, sem necessidade de concorrência. Aliás, o PT não gosta de licitação. O PT não gosta de concorrência. Ele não gosta de dar direito aos outros de concorrer, de praticar dentro da legalidade. Agora, o interessante aqui é que eles sabiam e mesmo assim contrataram. E nada nos garante que esse pagamento não será feito. Por quê? Porque é só o que eles estão dizendo. E o que eles dizem quase sempre é mentira. O que eles dizem quase sempre é fake news. Portanto, nada garante que eles não irão fazer o pagamento. Olha aqui. O ministério informou, segundo aqui o jornal O Globo, ter iniciado um procedimento para rescindir o acordo firmado com a super cesta básica de alimentos, sem que qualquer produto tenha sido fornecido e antes de efetuar qualquer pagamento. Em razão de não cumprimento contratual. Não foi nem por causa da ilegalidade, né? Porque, segundo ele, supostamente a empresa não teria feito a entrega das cestas contratadas. A pasta alega ainda que a empresa não apresentou impedimento a participação no processo e, por ofertar o menor preço e demonstrar todas as certidões necessárias, foi realizada a contratação. Todas as certidões não. Porque se ela está respondendo a um processo no Tribunal de Contas da União, eu tenho certeza que o Tribunal de Contas da União não daria essa certidão. Quer ver? Olha aqui. Irregularidades. Relatório do TCU de agosto apontou que empresas que participavam de licitações no governo de Jair Bolsonaro estavam em nome de laranjas. Ou seja, ela é de uma pessoa, mas figura no nome de outras pessoas, que são geralmente pessoas muito pobres colocadas como supostas proprietários. Em janeiro, já no suposto governo de Lula, o Ministério do Desenvolvimento Social abriu um procedimento interno para investigar as suspeitas levantadas pelo TCU. Apesar das suspeitas, a pasta decidiu contratar. O secretário executivo do Ministério Osmar Ribeiro de Almeida Júnior chegou a enviar em janeiro um ofício ao TCU para comunicar a abertura de um procedimento interno para apurar supostas irregularidades, apurando a participação da super cesta básica de alimentos e popular cestas básicas de alimentos em licitações no governo anterior. Apesar disso, a pasta decidiu contratar uma dessas fornecedoras. A empresa é essa aqui, super cesta básica de alimentos. E a outra empresa, super cesta básica de alimentos em licitação. Super cesta... Popular cestas básicas de alimentos. São duas empresas, super e popular. E eles estavam investigando a irregularidade, mas de repente decidiram desconsiderar a própria investigação e fazer a contratação, que segundo eles ainda não pagaram. Mas como eu disse, se é do PT e da esquerda, desconfie de tudo que eles fazem, de tudo que eles dizem. Porque se não tiver roubo, certamente tem mentira pelo meio. Obrigado.